Entre as cidades do sul do estado que mais tem incidência de raios estão Porto Real e Volta Redonda. Em um ranking nacional feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Porto Real está na 14ª posição entre as cidades que mais apresentam o fenômeno. Por causa do clima, nós temos uma baixada bem grande com o rio Paraíba e duas serras, o mar, a mantequeira, faz uma bacia, faz uma umidade relativa, com o indivíduo calor e as nuvens formando, vêm do sul, formando os cubos-membros, vai provocar as trovoadas e pancadas de chuva fortes. Pode provocar com granizo ou ventos fortes, com chuva bem forte mesmo. Felizmente, não há registros de mortes causadas pelos raios na região nos últimos anos, mas o fenômeno atmosférico é responsável por pelo menos 70 mortes por ano no Brasil. Por isso, é preciso atenção redobrada no verão, quando os raios ficam mais frequentes. Ficar embaixo de árvores ou em descampados no momento da chuva é um risco, mas alguns cuidados também devem ser tomados dentro de casa. Toda área construída em locais com mais de 1.500 metros quadrados e que tenha mais de 30 metros de altura, deve ter para raios. Na hora da chuva, também é melhor evitar ficar perto de aparelhos eletrônicos, inclusive celulares. Tirar os eletroeletrônicos da tomada também ajuda. Para evitar que a descarga elétrica te atinja, é bom não ficar próximo às janelas, principalmente as de alumínio. Outra dica dada pela Defesa Civil de Porto Real é uma do tempo da vovó. Não tome banho com o chuveiro ligado na hora de temporais. Na verdade, a descarga elétrica se forma no céu com várias partículas negativas. Então, ela procura se aterrar em um local positivo. E uma vez que você estando molhado, com os pés no chão, isso contribui bastante. Então, o recomendável é você permanecer em um local seguro, abrigado, com tudo fechado.